67. Uma mulher com 42 anos de idade, com ciclos menstruais regulares, compareceu em um ambulatório de ginecologia por apresentar um laudo de exame de ultrassinografia transvaginal, evidenciando cisto ovariano de paredes finas, com contornos regulares, conteúdo anecoico, medindo 4 cm em seu maior diâmetro. Meu amigo, o que você quer que eu diga pra você? Me diga, o que eu vou dizer pra você? Isso aí, meu amigo, é um cisto folicular que não tem problema nenhum, que vai... não tem problema nenhum. Então, vamos ver aqui. Diante desse quadro, a paciente nega sintomas, está assintomática. O que a gente faz com cisto? É conservadora, meu amigo. Não tem necessidade de nada. Se não é sintomática. Por que no outro cisto a gente fez o exame pra poder ver? Porque ela era sintomática. A gente fez o exame de eco, né? Aí a gente viu que era um cisto referente à fase lútea. A paciente há 21 dias tinha menstruado. Aqui a mesma coisa. Aqui é um cisto folicular. 42 anos aí, um cisto folicular. Sem necessidade de exame adicional. Você percebeu que a prova, ela gosta de cisto, né? Fala de cisto, variando. Então, a resposta é a letra B. Ela nem mostrou a imagem nessa daí. Já pra você dizer direto. Fácil, Demé.